As empresas de monitoramento de alarme não querem que você conheça essa central de alarme Wi-Fi monitorada por aplicativo. Com ela você poderá monitorar sua casa à distância sem precisar pagar nenhuma mensalidade, então se liga aí. Então vou mostrar as características físicas dessa central para vocês terem o maior conhecimento técnico dela. Assistam todo esse vídeo porque o melhor vocês vão ver no final. E já dá um like aí, é de graça e me ajuda a trazer conteúdos novos para vocês todos os dias. Então vamos ver as funções que temos pelo aplicativo. Podemos ligar e desligar a central do alarme. Receber uma notificação quando ocorrer um disparo da central. Saber qual sensor disparou e ainda poder desativar esse sensor pelo aplicativo. Saber o estado da bateria, rede elétrica e Wi-Fi. Ter um histórico de todos os eventos ocorridos com data e horário. Codificar e apagar sensores sem fio e controles remoto pelo aplicativo. E aqui podemos adicionar outros usuários, inclusive um usuário técnico com acesso limitado. E também pela saída PGM, acionar outros equipamentos como uma cerca elétrica ou simplesmente acender uma lâmpada. Aqui no painel da central, temos a indicação do estado da central, se ela está ligada ou não. E também as condições da bateria, rede elétrica e Wi-Fi. Aqui dentro temos o compartimento para bateria 12 volts até 7 amperes. Aqui temos o carregador para bateria incorporado com fusível de proteção. Aqui na entrada da placa, temos a entrada para dois setores com fio separados, onde podemos ativar total ou parcialmente esses dois setores pelo aplicativo. E aqui fusível separado para bateria e dispositivos conectados. E aqui a saída para relé de PGM, onde podemos acionar outros equipamentos. Essa central admite até 128 sensores sem fio, 433 MHz Code Learning, que pode ser magnético de abertura ou infravermelho de movimento. Então é isso pessoal, gostaram dessa central? Vejam os detalhes para adquirir no link da Bill, nos comentários ou na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, não esquece daquele like e de me seguir para mais dicas.